Há um tempo atrás, rapaziada, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre FPS, etc. Mas só que eu nunca trouxe um vídeo resumindo falando sobre configurações, etc. E hoje decidi fazer um vídeo bem diferente pra vocês, que vai ser um vídeo de configurações, assim, né? Vou tentar fazer uma configuração dos piores gráficos possíveis dentro do CSGO. E ainda vou passar pra vocês uma pré-configuração mais lá pro final do vídeo, beleza, rapaziada? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês basicamente a como aumentar o FPS do seu CSGO, tá, rapaziada? Mas antes de continuar esse vídeo, eu queria dizer pra vocês que a gente tá quase batendo 30 mil inscritos. Eu não vou pedir pra vocês se inscreverem agora, só se caso vocês gostarem do conteúdo, gostarem do vídeo, tá bom? Vai me ajudar bastante, eu vou ficar muito feliz e eu vou gostar demais de receber novos inscritos aqui no canal, tá? Se você gostar do vídeo, fique à vontade pra se inscrever aqui no canal, certo, rapaziada? Vamos lá, então. Antes também de continuar, outro aviso que eu queria dar, que tá vendo essa baioneta linda, maravilhosa aqui? Eu tô sorteando uma parecida com ela, tá? Que é essa daqui, ó, brasas. Ela é mais de 1.500 reais, tá, rapaziada? Vale muito a pena você tentar ganhar ela aí, porque são poucos depósitos, tá, rapaziada? A gente, pra galera que deposita no Keydrop aí, a gente tá fazendo esse sorteiozinho aí bem legal, tá? Então deposita lá e você vai poder participar, só pra gente ter o formulário que tá aí na descrição do vídeo, beleza, galera? Então vamos lá, então. Iniciar esse vídeo aqui, hoje a gente vai falar um pouco de FPS e um pouco de configuração de jogo, beleza, galera? Pra quem não sabe, no CSGO hoje existe várias situações que como se denominam configurações, né? Vou dar exemplo de uma coisa que configura é a CFG. Tem muita gente que não conhece CFG e CFG basicamente é... Você pode achar alguma CFG que te ajude. Muita gente que, ah, não usa o CFG porque não me ajuda, etc, etc, não sei o que lá. E, galera, vocês podem estar muito enganados. Talvez você pode colocar uma CFG no seu computador E ele melhorar muito o desempenho do CSGO. Vamos colocar o FPS aqui na tela pra ver quantos FPS que a gente tá agora, né, galera? Porque a gente precisa ver quantos FPS que tá por agora. 70. Deixa eu só colocar aqui. 70. Beleza, já tá mostrando ali. Tô com 300, 300 e pouco, 400 FPS. Antes o pessoal fazia muito vídeo testando lá no... Naquele mapa de teste, mas só que eu acho que não compensa não, tá bom? Vamos fazer um teste básico aqui, ó. No estresse aqui ele tá batendo 400, 300 e poucos FPS. Acredito que eu com uma superlotação nesse mapa, uns 300, 400 FPS, dá pra levar tranquilo esse mapa nesta configuração, certo? Deixa eu até sair aqui fora aqui pra gente fazer um teste mais preciso que a gente vai hoje configurar o CS, né, galera? Vamos lá. Vídeos, vamos nessa parte de vídeo aqui. E aqui começa toda a situação, proporção por tela. O brilho, guys, vocês podem deixar aqui num pouco mais mediano, 120, tá? Nem lá, nem cá, porque o brilho é o seguinte. Ele pode te atrapalhar na hora da sua gameplay. Por quê? Você vai enxergar o toplay, etc, entendeu? Então acaba que você começa a enxergar mal por conta disso e por aí vai, tá, mano? Então deixe 120 que já vai te ajudar bastante aí na sua melhoria. Proporção por tela. Muita gente tá chegando no CSGO agora, joga por 16, por 9. Ah, eu quero jogar tudo no máximo, meu PC aguenta. Não é bem isso, tá, galera? Porque o PC não é, tem que olhar a configuração de que, ah, meu PC aguenta não, entendeu? Você tem que olhar basicamente qualidade. Como assim, qualidade de gameplay pra você poder evoluir. Então eu recomendo pra vocês 4 por 3. A resolução, galera, eu poderia recomendar 800 por 600, tá? E na realidade eu até recomendo, se você tiver um PC mediano aí, você pode utilizar essa configuração. Mas como os nossos são os piores gráficos, a gente vai utilizar 640 por 480 pra gente testar e ver se é bom, se é ruim, se vai dar pra jogar, entendeu? E por aí vai, tá bom, galera? Vamos lá, então. Modo de exibição. Tela cheia, não precisa nem falar a economia de energia no laptop, pode desligar, tá? Porque senão você vai querer roubar a energia e vai ficar um pouco mais pesado o seu jogo. E aqui, galera, não tem muito, tipo, que eu possa falar, né? Que basicamente isso aqui vocês já podem deixar no baixo. Qualidade global das sombras, você pode deixar muito baixo. Detalhes dos modelos e texturas, baixo. Fluxo de texturas, desativado, tá, galera? Detalhes dos efeitos, baixo. Detalhes dos sombreadores, também baixo, tá, rapaziada? Não precisa de aumentar isso aqui. Aumentar contraste dos jogadores, você pode deixar desativado também, tá? Renderização multinuclear. Essa aqui você pode deixar ativado, rapaziada, tá bom? Essa aumentar contraste dos jogadores, não recomendo, porque a gente tá fazendo um vídeo de aumentar FPS. Então, ela é uma configuração que tem ajuda um pouquinho na hora de você trocar bala. Mas, no vídeo de hoje, a gente tá querendo ensinar como aumentar FPS, não como diminuir FPS, né, rapaziada? E essa opção realmente diminui o FPS. Ajuda, sim, um pouco na gameplay, mas acaba tomando um pouco do FPS. Antes de ser rilhado de múltipla amostra, você pode colocar nenhum. Antes de ser rilhado FXAA, você pode deixar desativado. Teve um tempo que quando eu pudi... Nem dá pra ativar esse FXAA, porque toda vez que ativa, desativa, tá? Teve uma época que quando ele era ativado, quando eu tinha um PC muito ruim. Quando eu ativei essa opção, ficou muito bom, tá, galera? Modo de filtragem de textura. Você pode colocar bilinear, tá? Não faz muita diferença colocar os outros, mas basicamente eu gosto de deixar no mais baixo. E por aí vai, tá, galera? Aqui, só deixar do jeito que tá aqui, ó. Os mais baixos possíveis, tá bom? E aplicar, galera. Vamos aplicar aqui pra gente ver como é que a gente vai ficar, tá bom, galera? E depois a gente vai pra uma pré-configuração de jogo também, tá, galera? Isso aqui eu vou mostrar pra vocês como que os senhores vão fazer esse tipo de configuração. Vai pra vocês verem, galera. A configuração que a gente tá, eu creio que tá muito diferente agora do jeito que a gente começou esse vídeo pra agora, tá, galera? A gente tá com 400 FPS aqui normal, tá? Não mudou muito. Vamos ver se aqui mudou. Não, mano, tá um pouco mudado. Tá com 400 FPS por aí, tá? 450. Antes não tava assim não, rapaziada. Eu creio eu que não tava, né? Comenta aí se vocês acham que tava. Mas melhorou um pouco o desempenho, isso é bom, né? 500 FPS, 500 e pouquinho. Tem hora que bate até 600, então isso aí tá muito fluido, tá, rapaziada? Agora vamos desconectar desse lobby aqui. Vamos desconectar desse lobby aqui, porque eu vou mostrar pra vocês um lugar onde vocês podem configurar as suas configurações. Mapa da oficina, tá bom, galera? Você clica aqui em acessar a oficina, certo? E depois você vai digitar na oficina do CSGO, config generator, tá? E você vai se inscrever no mapa e você vai entrar nesse mapa, tá, guys? Eu, inclusive, tenho algumas pessoas que se não souber a como fazer isso, brevemente eu vou ensinar vocês a como entrar em mapas da oficina, como utilizar o mapa da oficina correto. Então já aproveita aí pra se inscrever, é uma brecha, hein, rapaziada? Aproveita aí, vou dar até alguns segundos pra vocês, tá bom? Bom, galera, já se inscreveu, vou entrar até do lado de TR que a gente tá com o luvo aqui. E vamos lá, rapaziada. Olha quantos FPS que a gente já tá aqui só fazendo as configurações, 700, 800, beleza. Agora a gente vai mexer na configuração FPS Boost, ó. Cliquei, não mudou muito porque isso aqui só deslimita o seu CS, tá bom? E aqui tem várias opções, Cross-O-E, que é a mira, né, mano, ó, recomendado, Cross-O-E aplicado. Essa é a mira que ele aplicou, né? O View Mode recomendado, certo? O Radar recomendado, Áudio recomendado, Net Graphic recomendado, tá, galera? Vai colocar Music recomendado e o FPS Boost, beleza? Se aplicou todas essas configurações, você pode ter certeza que vai aumentar um pouco o seu FPS no seu jogo. É claro que você pode vir cá em Pro, no MIBR, por exemplo, e vai pegar a configuração do FEI, ou senão do KNG, ou senão do MEIER, que tá um pouco antigo aqui, mas só que, né, você quer pegar, pega. Configuração, inclusive, melhorzinha que tá tendo. Então, rapaziada, você fez essa configuração, aplicou todas essas informações aqui, cara, automaticamente você vai ter um melhor desempenho no seu CSGO, tá, guys? Olha quantas FPS que eu tô, não sei se vocês estão vendo o vídeo, mas tô com quase 800, 900 FPS, que, querendo ou não, é bastante coisa, tá, rapaziada? Então, mano, basicamente é isso, tá, guys? Eu vou deixar pra vocês uma pré-configuração do DNX aqui nos comentários abaixo, ou senão na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem pegar a configuração que aumenta o FPS GO do DNX, o link está na descrição do vídeo, beleza, rapaziada? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, se te ajudou, deixa o like, se inscreva no canal que eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês, tá bom? Valeu, falou e fui!